Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Bruxo, Hogwarts, simpatia, amizade, entender, antipatia. Empatia? Empatia. Meu Deus. Nossa, dificílimo. Quem contou simpatia? Era empatia. Ah, tá. Nossa, tá falando empatia. Sério? Nossa, muito dificílimo. Empatia. Aqui? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. Passar. 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 Urina? Xixi. Programação, TV, horário, nobre. Globo. Novela. Mala. Pequena. Viagem. Maleta. Maleta. Gente, eu estou lendo. Pra mim, tá roubando. Eu não. Estou usando. Calor. Aparelho. Ventilador. Aconteirado. Celular. Telefone. Capa. 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 É... Perícola. Gente, esse copinho é lazareno, hein? É um carro tão grande. Fedor. Zuor. CC. Atenorado. Catilume. 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 Foi ele que escreveu. Eu demorei a lembrar. Lei. País. Regimento. Federal. Constituição. Ah, eu sabia que era a Constituição. Mas não fui eu que eu vi. Fui eu. As difíceis só vivem. Ah, as difíceis. A gente estava falando. Símbolo, colar, vivem. Desenho. Calma, calma, calma. Dobre e coloque, senão vai. Fizeram quantos? Acho que é essa. Acho que é essa. Acho que é essa. Era sete. Eu sei qual é. Eu escrevi. Conta aí. Eu sei qual é. Ah. Não sei qual é. Eu também entendi. É só aquela. Um, dois, três. Três. Ah, tá. Quatro, cinco, seis, sete. Ah, tá. Um, dois, três e vai. Agora eu tenho uma palavra só. É. Uma palavra só. Lua. Sol. É uma estrela. Não, tá bom, gente. Estratou. Praia. Sol. Verão. Verão. Roupa. Arara. Caraca. É que eu falei pra ele. Eu escrevi arara de roupa. Celular. Pericula. Eu falei se eu escrevi arara de roupa. Vai falar arara animal e tudo. Cabelo. Peruca. Iiiiiiii. Solstício. Pirocóptero. Solstício. Verão. Sol. É, sapato. Tênis. Tapete. Cadastro. Cadastro. Lei. Constituição. O pai. Estrofre. Acabou. O pai. Acabou. Vai aqui. Distante. Perto. Foi ruim. Foi ruim. Distante. Distante. Céu. Nem sei. Lua. Lua. Estrela. Pelo escópio. Distante. Saudade. Agora é mimica. É mimica. Na raça. Põe aí. É um minuto e meio. Um. Dois. Pode. Foi. Arara. Arara. Meio cuida tempo aí que dá pra ler. Esses. Mais forte dá. Espinafre. Tempestade. Lua. Solstício. 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 Eu ia voltar pra viver. Eu acho que é esse mais. Qual que é o nome do colar lá? Ah. Não. É Naruto. Ah. É Naruto. O que você falou, Carol? É. Vela. 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 Vamos. Búhate. Temp. Não... Catot, né? Catot... Cacou. Coco! A zoologia. Acabou! Acabou! Cadastro! Cacou! Cacou! Foi? Cacou! Maleta? Delícia! Não, não, não! Menino! Maleta? Maleta! Não toque na boca! Elenco? A gente é! Meleca! Caralho! Empatia! Película! Acabou! Puxa, gente! Astrologia! Eu acredito hoje! Eu acredito também! Tendo! Cartinga! Conteúdo! Entendi teçudos! Grubu! Indu! Torama! Adorama! É! Hum! 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 Vela! Nossa! Taliescópio! É! Maleta! É! 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 Parece que não tá bom verbalo! Não, não! Naruto! Parece que ele... Hum! Xixi! Eu entendi! Vivi! Julio! Arara! Arara! Aurora! A Beda falou Aurora! Arara! Palhaço! Hum! O que ele fala? Parece que ele tá de boca a ver! Hum! Aliança! Nossa, muito bom! Ai, mas agora não! Não sei! Solstício! Acabou! Acabou! Caraca, parecia muito solstício! Solstício! Ai! Hum! Ar condicionado! Nossa, muito bom! Tirocóptero! Hum! 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 Uau! Espinafre! Espinafre! Eu tô que estou couponada! Hum! Hum! Brasil! Nossa! Entende que isso! Tem de verdade! Hum! 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 Novela. Acabou. Caraca, Jãozinho.